Bom galera, eu quero dar uma dica de gastronomia pra vocês aí hoje Eu vim aqui no Oliver Garden, começou a chover um pouquinho Choveu demais esses dias aqui, tô tentando até virar pra não pegar água na lente da câmera Ai caramba, entrei do lado errado ainda, meu Mas é um restaurante italiano fantástico Com ótimo custo-benefício pra vocês aí Já já que eu mostro mais um pouquinho As taças já ficam na mesa, totalmente personalizadas, saluté como saúde E assim, é um ótimo custo-benefício Depois no final eu vou falar quanto ficou a conta aí Vou mostrar o que nós pedimos É um ambiente lindo, muito lindo mesmo E também fica na Irlon Bronson Então pra quem está em Kissimmee, fica muito fácil Tá muito bem localizado quem está nessa avenida aí Que nem nós estamos no Greenpoint Hotel Kissimmee Tem também do outro lado da rua o Magic Moments Então são hotéis fantásticos Tem o Celebration Suites, tem o Parque do Celebration Fica pertinho também, na mesma avenida Então dá pra aproveitar e o custo-benefício, como eu disse, é fantástico Então nós optamos aqui de pegar um Jan Chicken Parmigiana pra mim E pra Fabiane um Chicken Alfredo O meu é um Fettuccine com parmigiana gigante de frango que é o filé do peito E o dela é o Fettuccine com pedaços de frango E na entrada nós pedimos também um nhoque aí com molho ao sugo e espinafre Pedi também uma coca aqui Pra ir apreciando que eu estou dirigindo, não vou tomar vinho não E a sobremesa ainda a gente está a decidir Mas quero ver se o prato ainda está bem servido como da última vez que nós viemos aqui Esse cardápio aqui fica em cima da mesa O outro o pessoal leva e você já faz o pedido E depois eles já perguntam se você quer mais alguma coisa quando entrega Porque aqui nos Estados Unidos, galera, primeiro já pede tudo e depois já vem a conta direto É raro o restaurante que você pode ir pedindo Apesar que se vier a conta você pode falar, eu quero mais uma sobremesa Sem problema nenhum, mas o normal deles é você ir pedindo realmente já tudo de uma única vez E olha pra vocês verem Aqui tem os aperitivos, muita propaganda da Bud Light Tem vários tipos de aperitivos Tem também aqui os coquetéis Pra galera como eu também que gosta de vinho Tem carta de vinho E aí tem, please E aí tem também, você pode tomar pela taça, por garrafa, como preferir Tem coquetéis não alcoólicos E aqui no final a sobremesa E a entradinha já chegou Olha isso Os pães Esses pães são fantásticos Vou até ver se eu consigo um pouco de manteiga pra passar no pão, viu Vou começar a provar aqui o nhoque então Ao sugo com espinafre Que eu vou dizer pra vocês aí se tá saboroso Muito saboroso E quente Quase quei minha língua pra mostrar pra vocês aqui É um tempero diferente, não é o que nós estamos acostumados no Brasil Mas é um ótimo prato de entrada Olha o tamanho desse pão Ele vem, não sei se dá pra ver direito, com uns pedacinhos que nem de sal Por fora, estilo pretzels E como eu disse, eu pedi um pouquinho de manteiga pra passar no pão ainda Mas às vezes eu tô dando uma molhadinha no próprio nhoque que vem na entrada aqui Quando eu vi Big, não sabia que era desse jeito Olha aí Quase nem coube na tela, hein Meu pai do céu Esse Alfredo também tá bonito, hein Olha Tá bem, bem servidos os pratos aqui É isso aí então galera Depois eu falo pra vocês aí quantos que deu a conta Tudo certinho Eu vou decidir se eu vou pegar ou não aí A sobremesa ainda Mas eu acho que o tamanho que é isso aqui Não dá pra encarar não Dá só uma olhada então no Big Chicken Que é um prato novo aqui no Olive Garden Já passou uns 3, 4 americanos aqui Tirando sarro do prato Falando Big, Big E até o gerente do local aqui veio fazer uma brincadeira Que por sinal é peruano aí Então é nossos hermanos também Agora vocês dão licença que eu vou apreciar esse prato aqui Bom galera, então no final das contas Deu isso daí, ó Foi 2,85 da bebida Que é refil 15,99 do Chicken Alfredo E 17,99 do Giant Chicken Parmigiana Vocês podem ver o nhoque Como eu pedi aqui o Forchere pra compartilhar Eles colocam um asterisco e não cobram, tá Então no total aí deu 39,60 E aqui é a gorjeta que você pode dar pro garçom Já calculado o final 15, 18 ou 20% Esse aqui já começa com 15 Eles ainda deixam aí 4 chocolatinhos Muito provável Que é meio amargo Pra poder finalizar Bom galera, então é isso Realmente vale muito custo-benefício Isso no total aí ficou em 160 reais aproximadamente É uma dica que eu dou pra vocês Quando vir aqui pra região de Orlando Ou pros Estados Unidos mesmo Vir no Olho e pegarem, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like aí Curta, compartilhe Favorite muito Todas as nossas redes sociais E até o próximo E até o próximo